Oi amorzinho, tudo bem? Estou aqui na faixinha das makes hoje. Preciso passar um paninho em todas as makes, em todas as gavetas, então aproveitei, coloquei no Instagram uma enquete se vocês queriam um tour pelas makes, os produtos da Natura, porque estamos na semana Natura, né? Acaba hoje, mas estamos aí fechando a semana e aí eu contei pra vocês se vocês queriam eu fazer no faixina, nos produtos Natura, já mostrando pra vocês o que eu tenho de Natura aqui. E aí vocês gostaram, falaram o que queriam e aqui estou, uma cara meio bagaçada, uma cara meio bagaçada, gente, isso aqui é a realidade da vida, ó, eu tô na faixina. Deixe o like do amor, principalmente se vocês gostaram dessa semana com Natura Brasil, estamos acabando hoje, semana passou muito rápido, mas deixa o like bem bonito do amor pra eu saber que vocês gostaram, se inscreve no canal também, tá bom? Eu sempre venho com produtos Natura aqui no canal, é que a gente separou esse mês pra fazer o mês das marcas, cada semana uma marca e eu espero muito que vocês tenham gostado e vamos começar então essa faixina. Ó, já coloquei aqui um paninho e o álcool, o que eu gosto de passar nos produtos é álcool direto mesmo, eu passo um com um paninho úmido e vamos lá, vou mostrar pra vocês a gaveta. A gaveta que fica os produtos da Natura, amores, é essa segunda gaveta, ó, então tem isso de produtos e é o que a gente vai limpar, passar o pano. Em todos esses produtos, ó, tem batom, tem a base, tem mais batom aqui, ó, tá vendo? Tem bastante coisinhas aqui, então já vou pegar meu paninho, vou colocar o álcool. Eu faço isso uma vez no mês, porque aqui parece que não, mas vem muito pó. Não sei no apartamento de vocês, mas aqui vem muito pó. Aí eu vou começar a limpar, ó, tem essa água micelar aqui que eu amo, da Natura Cronos, ó, eu deixo aqui sempre quando eu vou fazer maquiagem, aí eu passo um pouquinho antes da make, ó, pra tirar qualquer resíduo de sujeirinha que tenha ficado na pele depois da skincare. Ainda de pele temos esse hidratonalizante, também da Natura Cronos, que eu também amo. A maioria desses produtos, a nossa Cindy que me enviou, a Cindy é multimarcas, ela tem uma lojinha com produtos Natura, o link tá aí embaixo, tem bastante promoção sempre, muitas coisas boas, muitas novidades. Ó, esse protetor solar facial que eu mostrei esses dias pra vocês, vocês lembram? Nossa, gente, eu tô amando ele, tô usando ele direto. Também de pele, esse daqui que eu adoro, principalmente pra levar pra praia, piscina, é um protetor anti oleosidade, redutor de poros, ele tem aí também o fator 30, então eu gosto bastante dele. Agora vamos para as makes, né? Esse quarteto lindo, que vocês sabem que eu sempre falo dele aqui no canal, que é esse quarteto aqui, é bem basiquinho, ó, é bem neutro, bem fácil de usar, serve como blush, serve como sombra, eu adoro esse quarteto. Pena que a Natura fica tirando do catálogo as coisas, não sei por causa de quê. Aqui também esse quarteto, ó, é da mesma linha do que eu mostrei pra vocês agora, mas esse aqui, ele é todo no azul, eu amo, a Cindy me enviou também, eu amo, tem vídeo dele aqui no canal, eu fazendo um make com ele, lindo, lindo, lindo esse quarteto. Ó, eu tô colocando tudo aqui na cestinha, ó, eu vou limpando e vou colocando aqui. Esse iluminador, minha amiga, durante a casa, é a coisa mais linda do mundo, ele é muito bonito e fácil de usar, você consegue dosar a quantidade de brilho que você quer, né? Então eu gosto muito dele. Pós, pós, que eu tenho mais de dois, Natura Faces, que eu também amo bastante, esse daqui é mais escuro, que eu gosto de fazer contorno, mas eu faço às vezes só, não faço sempre contorno não. Então eu tenho esse pó, tenho esse, que é um pouquinho mais claro, ó, que eu gosto de passar ele pra iluminar abaixo dos olhos, pra ser lá corretivo, olha só, adoro também. E esse daqui, que é da cor da minha pele mesmo, que eu adoro, que eu uso sempre, vocês veem sempre eu usando ele, ó. Ele é mais no tom da minha pele mesmo. Tem esse pincel aqui da Natura, que é um pincel duo, que eu amo, ele agiliza muito a minha vida, ó. E aqui é blush, e aqui é pó. Eu também tenho esse daqui, ó, que é línguas de gato aqui, e aqui pra passar corretivo, né? Aí eu gosto de passar máscara facial com esse lado, e às vezes aplicar corretivo com esse. Aplica não, tipo, só depositar corretivo com esse lado aqui. De pincel da Natura eu tenho esses dois aqui, ó, que é ótimo. Esses dois lados, assim, facilita muito. Base Gold, que eu amo, e vocês sabem que eu adoro, por conta do tom que dá muito certo na minha pele, eu sempre falo isso pra vocês. Eu acho que foi uma das melhores aquisições, melhores comprinhas que eu fiz da Natura, foi realmente essa base. Máscaras de cílios, eu tenho aqui duas, não, eu tenho três, ó. Tem outra aqui, ó, três máscaras de cílios. Essa daqui da Natura Aquarela, que ela é a prova d'água, eu gosto muito dessa máscara, porque ela é real a prova d'água, gente, não sai de jeito nenhum, então eu gosto muito dela. Aí eu tenho essa daqui que é da Aquarela também, que é mais gordinha, né, deixa o volume maior aí nos cílios, ó. Essa daqui é a Super Máscara Tint para cílios. E tenho essa da Natura Faces, que eu falo que eu fico tentando me adaptar com ela, porque ela é um pouco difícil de passar, porque o pincel dela é meio tortinho, ó. Mas eu gosto dela para passar nos cílios inferiores, ó, tá vendo que o pincel é torto? Então ela é um pouquinho difícil, mas para passar nos cílios de baixo, ó, até que eu tô gostando, tô aprendendo a usar ele nos cílios de baixo. E eu acho essa embalagem muito bonita, minimalista, assim, ó, eu gosto. Também de base eu tenho essa Natura Faces, que é mais escuro, que foi na época que a gente tava tentando, ele assim, tentando chegar num tom pra minha pele. Aí ela me enviou essas duas cores aqui, ó, a base Natura Aquarela, aliás, o BB Cream, na cor castanho 22, ficou meio rosado, não tinha gostado, aí depois ela me mandou esse mais escuro, mas mesmo assim ficou rosado, ficou esquisito na minha pele. Foi quando eu realmente fui para as bases em bold e a base em mousse. Então essas daqui, gente, quase não uso. Por isso que eu falo pra vocês que é melhor comprar uma base que a gente vai usar, do que comprar um monte de base e não usar. Vamos para os batons, esse é lindo, esse daqui é um mate, batom mate, ó. É batom líquido mate, essa cor, deixa eu ver se eu acho. Roxo 600, é lindo demais esse batom, fica lindíssimo na boca também, adoro ele. O gloss, que vocês também tanto amam, boca sem, Natura Una, muito maravilhoso. Ah, esse daqui é do Natura Aquarela, tá? Aquarela, esse aqui é o gloss, boca sem, da Natura Una, que vocês amam. Perguntando que gloss que eu uso sempre, é esse boca sem aqui. Também temos esse daqui lindo, esse gloss de brilho, glitter. O nome dele é Super Brilho, batom líquido Super Brilho, da Faces também, maravilhosos. Eu adoro esse batom, ele é lindíssimo. Aí temos aqui alguns batons, ó, tá cheio de pó, tá vendo? Da Natura Aquarela, deixa eu ver se é da Aquarela é esse. A Natura Aquarela é aqueles batons que tem duas cores, ó, que eu acho lindo, eu uso bastante eles também pra fazer degradê, ó. Temos esse, ó o tanto de pó que fica. Temos esse daqui também, que é um vermelho, ó, vermelho com um vermelho mais escuro. Lindo, lindo. Esse daqui também é muito bonito. Ó, que é um rostinho com cintilante. Ai, fica lindo esse, gente, eu amo esse. Esse daqui que é um batom, mas também pode ser usado como sombra, ó. Lápis boca e rosto, então dá pra usar tanto no rosto quanto na boca. Amo, ele é um neon, um pink neon, muito bonito. Esse gloss lindo, gloss maravilhoso da Natura Una também, é o Rouge. Olha só, gente, essa embalagem me fala. Que embalagem, minhas senhoras, que coisa linda. E ele é lindo, ele é gloss mesmo. Fica rosinha na boca, é o Rouge. Também na Una temos aqui um kitzinho, né? Esse lindo aqui, ó, vou tirar o pó primeiro. Esse daqui é o hidratante, ó, que eu uso sempre. É aquele batom hidratante da Natura Una, que eu sempre tô usando antes de dormir. Principalmente, eu amo passar um baume antes de dormir, e eu adoro ele. Esse outro aqui, vamos ver a cor dele. Deixa eu dar uma limpada, tirar o pó desses lindos. Violeta 4C, muito do lindo, ó. Eu uso ele bastante, principalmente pra tocar, eu gosto de usar ele pra tocar. Lindo, lindo, lindo. Violeta 4C. Essa embalagem é um luxo também, né? Esses batons não ficam aqui, tá? Eles ficam ali em cima da minha penteadeira. Aqui no quartinho, vou tirar o pó desse. Vamos ver a cor. Esse é o Rouge também, Rouge 4C. Olha que lindo, gente, que vermelho, lindo. É muito bonito. Eles são batons hidratantes, assim, tá? Não tão hidratante, não. Esse lindo que a gente me enviou há pouco tempo, me enviou essa semana que passou. Eu fiz vídeo aqui no canal usando ele, mas eu quero fazer um vídeo mais a fundo dessa linha. Essa cor aqui, acho que é a Rosé. Rosa. É a Rosa. Muito linda essa embalagem. Ele é um batom a óleo, mas depois passa o tempo e vai ficando mais sequinho. Ele não fica tão... não fica oleoso na boca, sabe? Ele fica mais sequinho. E essa embalagem é muito linda, né? É muito chique. Base em mousse, Natura Una. Na mesma cor que a base Gold, castanho 20. Ó. Também foi uma aquisição maravilhosa que eu fiz, comprando essas bases, que pelo menos chega no tom da minha pele. Ai, tem esse perfume Crisca que a gente me enviou esses dias. Gente, que perfume maravilhoso é esse? Mulher de Deus. Eu preciso ter esse perfume. Crisca Delirio. Você gosta de perfume doce? É esse, amiga. Aqui mais batons, ó. Da Natura Faces. Vamos tirar o pó. Eu gosto porque tem esse espelhinho aqui, ó. Acho bem legal esses espelhinhos que vêm. Essa cor aqui é a Nude. Ó, ela é bem nude mesmo. Olha só. Ele é bem nude, bem bonito. Esse outro aqui, vamos ver a cor dele. Também da Natura Faces. Ah, é lindo esse. É o Você de Lilás. Olha como ele é fofo. Eu gosto de colocar ele junto com o Gloss Boca 100. Fica lindo os dois juntos. Ó. Esse aqui é maravilhoso. Não lembro o nome dele, mas eu sei que ele é lindo. Esse é o Marsala. Lindo, lindíssimo. Uso muito ele. Olha que lindo essa cor. Marsala. E esse também a gente me enviou esses dias, que é um balme. Mas ele tem uma corzinha, gente. Olha. Eu vou fazer um vídeo lá no Instagram e posto aqui também. É uma make bem simples, básica. E já uso ele, já testo ele com vocês. Mas ele é um hidratante labial com corzinha, que eu amo. Temos uma máscara Glow, que esses dias eu não tava olhando ela. Eu falei, meu Deus, ainda não usei essa máscara. Faz muito tempo que a gente me enviou. Eu vou usar ela hoje, quando eu for fazer make numa festa de 15 anos hoje. Então, eu tenho que usar uma make bonita, né? Então, eu vou usar ela antes da make que eu vou fazer. Aqui temos o primer facial, também da Natura Una, que eu adoro. A Cintia me enviou também. Eu amo, deixa a pele muito bonita, muito aveludada. Corretivo aquarela, castanho 22, essa minha cor. E eu amo esse corretivo na minha vida toda. Sempre usei esse corretivo, sempre gostei muito dele. Corretivo Natura Una, que também foi um investimento maravilhoso. Ele não é caro não, gente. Eu paguei 30 reais nele, juro. E rende a eternidade. É um pouquinho que você coloca. Já cobre tudo. E eu peguei ele na promoção. Vale muito a pena esse corretivo, até porque ele sempre tá na promoção. Ele é maravilhoso, além de render muito. Esse duetinho de sombra, que eu amo. Eu faço várias makes simplesinhas com ele, ó. Não sei se ainda tem no catálogo. Esse é o roxo e rosa. Ó, roxo e rosa. Lindinho ele. Meu blush preferido da vida. Por isso que ele fica aqui, porque eu uso muito ele, ó. Esse daqui é o Vinho 28, que eu adoro. Lindo, lindíssimo. Delineador para olhos, para fazer gatinho. Eu lembro que eu fiz esses dias vídeo testando ele. Amei de paixão. Ele funciona muito, gente. Muito mesmo, ó. A Natura Una também. Além de linda a embalagem, né? Toda preta, assim. Ele é ótimo. Tem uma ponta maravilhosa. Olha essa ponta. Maravilhosa. Faz um gatinho muito perfeito. Temos aqui alguns lápis, ó. Lápis de sobrancelha. Que eu sempre falo para vocês que eu gosto desse da Natura Aquarela, porque ele não arranca os pelos fora. Ele é muito cremoso. Esse meu é o castanho escuro, tá? Castanho escuro. Está até acabando já, ó. Daqui a pouco já chega aqui na metade. E eu adoro. Primeiro também porque vem escovinha já aqui junto, né? E ele não arranca os pelos, gente. É muito bom esse lápis. Um lápis aqui pelo lado, que eu uso para a área do... Para colocar na linha d'água, ó. Da Natura Una, longa duração, nude pérola. Ele é assim, ó. Tá vendo? Ele é bem pérola mesmo. Gosto de usar ele na linha d'água para dar uma iluminada. Esse daqui é um lápis de olho da Natura Aquarela. Ele é meio azul, ó. Tá vendo? Meio azul, meio roxo. Olha aqui. É, ele é meio azul, ó. Lindíssimo. Eu amo fazer a make com ele. Aí tem essa pontinha aqui, que serve para esfumar. Se eu quiser esfumar, ó. Tá vendo? Adoro também esse lápis. Já fiz muitos vídeos com ele aqui no canal. Esse pink que eu gravei a make para vocês ontem. A make do Outubro Rosa. Quem não assistiu, vai lá assistir. Eu usei essa ponta aqui, ó. Rosa. Esse lápis tem duas pontas. Uma ponta preta e uma ponta rosa, ó. Que eu adoro. E por último, temos aqui um lápis de boca. Com uma cor linda, olha. Que eu amo, ó. Lápis longa duração. Lápis de boca. Esse daqui é o Marsala. Ele é muito bonito, ó. Eu uso ele até como batom, às vezes. Lindíssimo. Pronto, amores, ó. Da minha gavetinha aqui, foi esses produtos que tem aqui. Vou dar uma limpada agora. Nos organizers. Ó, tá cheio de pó, tá vendo? Dentro. Vou passar um paninho aqui em tudo. Pronto, ó. E agora, eu vou organizar tudo de novo. Esses botões que ele não fica aqui, fica no outro organizador. Vou colocar ele lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto